Não, não espanquei ela. Apenas eu botei ela fora da casa, porque a casa é minha. Olá, boa tarde a você e a todos que nos acompanham. A gente está aqui na delegacia justamente para falar a respeito desse caso. Estamos aqui com o Sargento Costa, Sargento Costa 2. Sargento, como foi que se deu essa detenção? Nós recebemos uma informação do vizinho da vítima, através de interativo, que estava acontecendo essa situação na residência da vítima lá, e que ele não permitia que a vítima entrasse na própria residência, estava fechado lá, e que, segundo informações da vítima, ele já agrediu ela anteriormente, e que, segundo informações dela também, é que ele bebe, no caso ela vai para o interior, quando ela vem, ele vende tudo que eles têm, televisão, todas essas coisas, botijão de gás. Então ela achou por bem chamar a polícia na guarnição para conduzir o mesmo para cá por violência doméstica. Certo, olha, nós estivemos conversando com ele agora há pouco, ele foi transferido para a delegacia da mulher, a Deã, e ele é bem objetivo em tudo aquilo que a gente perguntou a ele. Confira aí a matéria. É porque é o seguinte, mulher, quando o cara está bebendo, o cara corre, não tem juízo. Foi apenas uma discussão e eu botei ela fora da casa. Entendi, mas o senhor chegou a bater? Não, não. O senhor, igual a vagabunda, pega as tuas coisas e vai-te embora, na minha casa. E agora? Não deu para não prestar nem ela, nem eu também, porque eu tomei a culpa, não é só dela não, a culpa também é minha. Ah, então o senhor reconhece? Eu reconheço que eu tomei só errado, sabe? Mas deixa para lá, né? O que aconteceu, aconteceu. O senhor já foi preso alguma vez? Já, já. Por quê? Assalto. Assalto? Mas não fui eu que roubei, o parceiro que estava comigo que roubou. Ah, entendi. E agora Maria da Penha? Agora Maria da Penha, é, três meses aí, selado. Amanhã meu advogado chega e tal, e se não me tirar de lá, então. O senhor não vai ficar preso há muito tempo, né? Não, eu não matei ninguém. Mas não chegou a espancar? Não, não, não. Mas sabe que isso não acontece, quando eu tenho raiva do cara que bate mulher aí, eu. Bem, como você pode observar, ele é bem claro mesmo em tudo aquilo que ele está afirmando. Fala que houve esse desentendimento, mas que em nenhum momento ele chegou a espancar na vítima. De fato, isso é verdade? Que em nenhum momento ele chegou a bater a vítima? Não, ela não fala em espancamento, ela fala em relação à pressão psicológica, né? Que também é caracterizada também em violência doméstica, né? O psicológico afeta muito ela. Como está afetando muito ela, que ela está muito nervosa com tudo o acontecido lá na residência dela. E achamos por bem conduzir o mesmo pra cá, né? Vamos conduzir aí pra Leã, pra fazer os procedimentos cabíveis. Tá certo. Olha, o suspeito já está à disposição da justiça, está detido nesse momento na delegacia da mulher. E a qualquer momento a gente pode atualizar mais a respeito desse caso. Já volto com vocês aí no estúdio.